Olá, eu sou Graciele Reis, missionária da Comunidade Canção Nova em Portugal. Este é o primeiro dia da novena à Nossa Senhora do Ó, cuja festa celebramos no dia 18 de dezembro e também uma festa que nos prepara para o Natal do Senhor. Como nós vimos no vídeo de apresentação, Nossa Senhora do Ó tem assim essa interjeição porque é o ó das antífonas da liturgia das horas de dias antes do Natal. É o ó que também significa o suspiro, a expectativa do nosso coração pela chegada do Senhor. Essa novena tem origem na Diocese de Toledo, Espanha e chegou também até nós. Iniciemos então agora o nosso primeiro dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Iniciamos com o ato de contrição. O inipotente e eterno Deus, meu Criador, Redentor e Salvador, porque sois a suma bondade e grandeza infinita, amo-vos sobre todas as coisas, com toda a minha alma, com todo o meu coração e com todos os meus sentidos. Portanto, humildemente prostrado diante de vossa divina vontade, vos peço, Senhor e Deus meu, perdoai todas as culpas e pecados que tenha cometido em toda a minha vida. Prometo com todas as minhas forças corrigir-me e nunca mais vos ofender. Peço-vos, Senhor, pelos méritos de vossa Santíssima Mãe, Nossa Senhora, a Imaculada Maria, que vos compadeça desta pobre criatura e me deis a vossa graça, na qual quero viver e morrer. Amém. Oração para cada dia Ó Santíssima Virgem Maria, Nossa Mãe, amorosa, humildemente prostrada aos vossos pés, vos reconhecemos e confessamos como Mãe de Deus e Imperatriz do céu e da terra. Aclamamos-vos, Imaculada, desde o primeiro momento da vossa concepção. Por tais privilégios únicos, fostes a esperança dos patriarcas, a glória dos profetas, a honra dos apóstolos, a força dos mártires, a alegria dos confessores, a coroa das virgens. Vós sois a fonte selada, da qual fluem os rios poderosos da misericórdia de Deus. Vós sois a ajuda dos cristãos, a saúde dos enfermos, a advogada dos pecadores e a esperança da igreja. Dignai-vos, portanto, a ajudar os necessitados, a encorajar os temerosos, a fortalecer os fracos, a interceder pelas almas consagradas e pelos fiéis devotos. Permitir que todos experimentem vossa proteção benéfica, todos vos amam, sirvam e se regozijem em vossa glória e privilégios. Alcançai-nos de vosso divino Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, a ajuda e as graças necessárias para que imitemos no amor e nos desejos da maior honra e glória de Deus e da salvação das almas, que é o que propomos nesta Santa Novena pela vossa poderosa mediação. Amém. Oração para o primeiro dia. Deus vos salve, Rainha dos Céus, Deus vos salve. Cheios de alegria e esperança, cantamos esta saudação. Os anjos e a igreja se dirigem a vós. Nesta confiança também nós, vossos humildes servos, regozijamos-vos e repeti-la e prostrando-nos oferecemos-vos com os nossos respeitos as orações mais fervorosas. Nós vos saudamos como nossa Rainha, mas também vos invocamos como a Mãe da Misericórdia. Salve, Regina Mater Misericórdia. Como Rainha tudo podes, como Mãe misericordiosa. Tendes a vontade de nos servir e da vossa poderosa bondade tudo esperamos. Ao invocá-la como Rainha, imploramos a vossa ternura e misericórdia para que obtenhais para nós, de nosso Senhor Jesus Cristo, o perdão dos nossos pecados e a graça perseverante de amá-lo, tanto quanto sabeis desejar ser amado. Amém. Neste momento, o Espírito é recolhido, o coração se eleva a Deus e se faz o pedido desta novena. Conclusão Rainha dos Céus e Mãe da Misericórdia, mais uma vez vos pedimos que nos conceda do vosso Santíssimo Filho a graça de amá-lo e amá-lo fervorosa e constantemente, de tal forma que nossos pensamentos, ações e palavras sejam sempre voltados para a maior honra de Deus, que vive e reina para todo sempre. Amém. Após as orações iniciais, a oração de cada dia e conclusão, cada dia da novena é encerrado com as alegrias. Rezemos. Salve Rainha poderosa, doce, benigna e misericordiosa. Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Desde tempos imemoriais, Toledo te venerava, cultos solenes te dão, com especial devoção. Com amor não desigual, hoje ele repete em alegre voz, Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Quando invasores perversos governaram este terreno, nós fostes virgem, o consolo dos nobres. A voz, eles estenderam as mãos, chorando com uma voz chorosa, Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Cantando este louvor, e nessa dura opressão, vós fostes virgem, sua doçura, vós fostes virgem, sua esperança. Exaltaram vossa confiança, nesta voz fervorosa, Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. A lua crescente jogou com sua proteção, Toledo e a fé de Recaredo, sozinha e brilhante, ela usava. Em seus templos ressoou esta música harmoniosa, Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Com prodígio singular, anjos descem do céu, e cheios de santo zelo, o ouvimos cantando, Salve, diz seu canto, Salve Rainha poderosa, Salve Rainha diligente, Salve Mãe bondosa. Desde então, Virgem Pia, os salves se multiplicam, por todas as partes publicam a melodia angelical. Todos clamam com insistência para imagem milagrosa. Salve Rainha diligente, Salve Mãe bondosa. Vós curais a doença e os males que evita, aos mortos ressuscitais e afastais a tempestade dos órfãos, sois uma mãe amorosa. Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Do Toledano no mar, de Toledano na terra, de Toledano na guerra, vós sois um anjo da guarda, a todos podeis salvar, se grita uma voz arrependida. Salve Rainha diligente, salve Mãe bondosa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Convidamos você a rezar, no dia de amanhã, o nosso próximo dia da novena, a Nossa Senhora do Ó. Mãe bondosa.